A nossa fordona Eita fordona Tô plantando milho ali em cima Nos terrenos ali de cima E... Tô com os bag, né? Mas cara, cansa, cansa Sozinho nos bag é ruim Porque você fica... Ah, dá muito trampo Ainda mais que cabe pouco na plantadeira Toda hora tem que ficar enchendo Mas eu vou levar ali pra cima pra vocês verem Aí eu acabei comprando aquela carreta Que tem a semente, sabe? Que você só encosta a plantadeira do lado Mas eu vou levar uns bag lá Só pra vocês verem como que funciona É bacana Se fosse... Eu acho que no multiplayer ele renderia mais, né? É bem bacana Nosso BM aqui, ó Topzera Aqui, ó Eu tô com aquele mod, né? Que você passa por cima E você... Estraga a plantação E eu tô achando que eu fiquei sambando em cima dessa plantação aqui, ó Porque, Deus livre, acabou com tudo aqui, ó Não sobrou nada na beirada E depois a hora que eu passar veneno Aí vai estragar mais ainda Quero nem ver Mas vamos lá Vamos lá A gente vai pegando o jeito, né? Estacionar o BM aqui do lado Aí Acho que aqui tá bom Puxa o freio de mão E vamos lá no forjão Nossa, tem quantos 6,30 aqui Tem que ligar ele também Tá ligado? Bem legal Ou se morde de... Do dos pegs aqui Mas tem que ser um negócio mais... Mais prático Dá muito trabalho Muito trabalho demais Só tem que ficar... Mexe o mouse Clica, mexe, engata Sobe Tem que ir pra frente Que não vai pegar ali Sobe Vai endireitando Vai endireitando E vai subindo Opa, pra cá E vai subindo Sobe Ó lá Aí você pega e coloca dentro da carreta Aí você vai endireitando Endireitando Desce Opa, na tampa não E solta Vamos pro próximo Acho que tá sem som o jogo, né Vamos ver É Ah, forjão Danato Isso Baixa Nossa, forjão é chique demais, né Ixi, eu gosto desse forjão, hein Bate aí, direita Vamos lá lá perto Baixa Engata Sobe Viu Viu que trampo que dá Olha aí Não sei se é esse guinche aqui Que ele é muito verde Tem que dar um trampo Rapaz do céu Aqui, olha Dá trabalho Que safona aqui Ixi Opa Que safona mais do lado Aqui, ó Vou Pôr mais um só Aqui na plantadeira Lá do Do case Lá Eu tô com a semi-aço Semi-aço 15 dinhos E É um bag desse aqui Eu acho que já enche ela Um bag é mil, né E ela é 800 Ela já A capacidade dela Opa Tem que endireita Olha lá Pegando na carreta Eita Eita Uh, rapaz Direita essa bagace aí Direita, direita Sobe lá um pouco Sobe, direita Frente Pra trás Desce Pra cá Pra cá Desce E solta Aê Tem que ter baixado Né Ele No chão Simulador de bota Baixa, baixa, baixa Vamos pôr aqui na Pôr ele aqui na frente do 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 Descer Vamos Olha lá BM 135i Eita Tô 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 Fuditão Control F Ele Figuei Nós Até Lá Né Porque Aqui É o Jão Que tá Ajudando Nós Né Jão Fala Jão De um Funcionário Violento Será que Dá pra Fazer a curva Vamos ver se Dá pra Fazer a curva Certinho É Essa aí Jão É Essa aí Passa Por cima Das Bananeiras Passa Pra Passar Eu Vou Brana Não Tá Vindo Viu Vambora Então Vamos Subir Trator Não pode Correr Muitos Méticos Trinta Por Hora Tá Bom Vamos Subir Lá Prantou Milha Aqui Prantei Milha Nessa Aqui Também Tantei Mílha Em cima Olha Onde Eu deixei De um Dio Aqui Tudo Jogado Acho que Esse foi o Jão Que deixou Né Jão Você que deixou Esse aqui Vai Tá plantando Com CMA Lá Com Queio Estão Todo mundo Aqui A carretinha Que eu falei Para vocês Ó Essa aqui É bem mais prática Essa carretinha Sai da estrada Que é de fluxo De carro Então tem que Vamos Para cima Aqui Ok Aqui Ó Eita Case Violenta Acho que Aqui Tá bom Pressionar Aqui Parou Aí Vamos Puxar O pé de mão Deixa Pressionando Ó Fardão Eita Fardão Aí Ó O Jão Chegando aí Vai bater Vai bater Quer ver Ah Jão Danado Você perdeu Um bag Jão Onde você perdeu Ele Ah Falar a verdade Hein Funcionário De bosta Então você me perde O bag Jão Como que pode Oh meu Deus do céu Jão Vou te chamar De Zé Zé Ruela Vou chamar o Z Né O Zé Ruela Trava ele Pode afogar ele Vamos ali Buscar o que O que Está Para cá Né Vamos ali Buscar ele Ó Em pé de mim Aqui Eita Vamos aqui Buscar o que É Com quanto Que ele está Na 78 Vai Fome Fecha Fecha De um saco Né Baixa E Vamos lá Muito Não pode Plantar Na velocidade Tem que plantar Aqui Nessa velocidade Aí Nessa velocidade É boa de plantar Ainda Está muito rápido Mas Não Não rende Muito mal Serviço Ó Já Os pés De milho Acho que Aqui Está A filé Né Puxar O prismão Para deixar Funcionando E Aqui O fordão Ó Vou pegar Um bag Aqui Ó Ó Ó O trampo Que dá Se liga O trampo Que dá Para pegar Para carregar Vou passar Aqui Vou pegar Ergue 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 Tem que ir vindo Pode passar Em cima Aqui Né Porque está Prantado Senão fica Falhado Igual Lá Aí Vira Aqui Vira Aqui E baixa Baixou Apertou B Viu? Passei Forda Prantadeira Galera Vocês nem me falam Mas me passou Fora B Pega B Para ligar Automático Aí B Ó lá Já carregou Já deu Agora vamos Bate aqui No chão Aqui Não pode Deixar Não pode Deixar No alto Né Ok Agora Trava E logo Afogar E Fordão Violento Aqui Vamos lá No Case E o Case Está carregado Vamos Vamos dar um risco Com ele Para que Dentro Está Prantando Meio Vamos Que dentro Aqui Ó Que o Bichão É Resolento Hein Dá um risco Na lateral Aqui Depois A gente Faz Com o GPS Né Bom Galera Queria mostrar Para vocês Um pouco Da fazenda Mostrar Para vocês Como Que eu Estou Fazendo Mas O Próximo Eu Não Vou Usar Mais O Bag Não Porque Dá Muito Trabalho Beleza Então Falou Eu 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 Obrigado.